A Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás realizou uma seleção para a oficina de balé clássico, uma oportunidade para quem quer entrar no mundo das artes. A tendência da seleção da Coordenação de Arte e Cultura é de não excluir as pessoas. A gente procura na medida do possível sempre aprovar mais pessoas do que o número de vagas para poder acolher o maior número possível de pessoas. A Julie vai fazer a seleção, mas tem um sonho, fazer parte do grupo de dança no ar da CAC. O grupo no ar é um grupo muito conhecido, é um grupo muito criativo, é algo muito lindo as apresentações que a gente vê. E você fica vendo aquelas coisas, aquelas apresentações, fica sonhando em fazer parte. Sei que também exige muito sacrifício, mas a gente está aí para isso, vamos tentar. As oficinas são abertas à população em geral. E para quem quer tentar, vai aí uma dica. Principalmente o querer. É mais importante querer do que poder. Independente das dificuldades, sejam elas físicas, sociais, culturais, geográficas, né? Tem pessoas que vêm de outras cidades para estar participando desse processo. Independente disso, o mais importante é a pessoa manifestar o desejo dentro de si de querer participar. Obrigada. Obrigada.